E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br, esse aqui é o AXE Draken, o Racer, modelo novo da AXE, o casco é o casco Draken, viseira 2mm anti-risco, narigueira alta já de série, todos eles já vem com a narigueira alta agora, entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, trava de viseira, o aerofólio traseiro do Draken, que é um aerofólio bem famoso, forração toda removível, forra azul, barvete longa, fecho micrométrico, capacete leve, compacto, nós temos todas as viseiras coloridas dele também, se você quiser, pintura fosca, tem outras pinturas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, para você ver todas as cores, e quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pamplona 924, ou na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente nas perguntas do YouTube, que a gente responde, ou pode vir direto na loja, valeu? Galera, vou pedir para vocês seguirem a gente aí no YouTube e deixar um like no vídeo, tá bom? Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau!